Aplausos 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 Sem saber o porquê Eu quero vergonha e julgando Mais a ilusão Eu quero vergonha e julgando Sem ser um sonho Você nos planta muito, muito amor E eu quero vergonha e julgando Com o olhar da tua mão Eu acho que é melhor Eu acho que é melhor É melhor ver minha vida Eu acho que é meu melhor O outro meu tem batido Na dor que tende o seu pique Oh, my God, you think something! Amém! Aplausos